E eu tinha um interesse de entrar para a faculdade. Minha família era uma família muito simples, ninguém tinha estudado. A minha turma, a gente chamava de primeira turma, mas a turma que fez o vestibular, o primeiro vestibular, brigava bastante com a gente, diziam que não, que a gente não era. A primeira turma era a turma deles, eles se formaram em 1971, nós nos formamos em 1970. Então, o doutor Tozello dizia, não, essa é a primeira turma, é a turma anormal. E a primeira turma de 1971 é a turma normal. Façam um projeto e eu os ajudo a que a gente crie a faculdade de engenharia agrícola. Então, também essa é uma outra grande criação que veio da FEA, que todo esse trabalho que vem sendo desenvolvido durante todo esse tempo, continue tendo esse reconhecimento. É uma grande escola, é a minha escola, foi o meu sonho. Amém. Amém.